Oi meu chapa Ah vai, sério? Ah velho Larga de ser chato rapaz Ah vai pra lá, nossa Nossa o cara tá na secura O cara tá muito seco velho Nossa Ela beijou a parede ali velho Nossa, olha aí Tá muito seco velho Deixa eu esperar né Ah, pra lá Vai dar uma brincada Com esses caras aqui Deixa eu esperar os moleques Ah lá, até desistiram Abração safado Corre Nossa mano, mas o cara tá muito seco Vamos Vamos Vamos